Você tá atirando? Pode ir? Putaria, vai! Ó, 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 vai! Ó, 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 vai! Ó, 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 vai! Ó, 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 vai! Senta, ó, senta, vai sentando, vai! Senta, ó, senta, vai sentando, vai! Tá uma maravilha, ó, tá legal Senta na piroca encaixando no meu pau Tá uma maravilha, ó, tá legal Desce encaixando, cachochota no meu pau Desce encaixando, cachochota no meu pau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela seita, 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 seita gostoso demais Ela seita, 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 seita gostoso demais Vai, ó, 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 vai Está atirando? Pode ir? Putaria, vai Ó, 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 vai Ó, 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 vai Ó, 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 vai Ó, 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 vai Tá uma maravilha, ó, tá legal Senta na piroca encaixando no meu pau Tá uma maravilha, ó, tá legal Desce encaixando, cachochota no meu pau Desce encaixando, cachochota no meu pau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela aceita gostoso Ela aceita gostoso Ela aceita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sinta, sinta, sinta gostoso demais Ela sinta, 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 sinta gostoso demais Vai! Ó, 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 vai! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado